Ok, estamos de volta, já estamos aqui com o candidato do PCB Carlos Protegi. A gente vai lembrar que esses dois blocos são entrevistas com 12 minutos cada, sendo que serão destinados 30 para as perguntas e 2 minutos e 30 segundos para as respostas. E no final, 2 minutos para as considerações. Aqui estão os envelopes, lembrando também que o PRTB participaria dessa rodada, mas como desistiu, o envelope está aqui. Se caso saia a pergunta, nós trocaremos. E ainda lembrando, as perguntas foram feitas pelas coligações, pelos partidos e por nossa equipe. Por isso, o sorteio das perguntas, tá legal? Não tem participação popular, me desculpem. Vamos lá, candidato, o envelope, por favor. O assunto agora é saúde. Pode aqui, vamos lá. Vamos ver aqui qual que é a pergunta da coligação Reage Tocantins. O orçamento deste ano para a área da saúde ultrapassa os 2 bilhões de reais. Baseado nesse dado, o senhor acredita que esse caos da saúde no Tocantins são obrigados a conviver por falta de investimentos ou de gestão? 2 minutos e meio. Olha, eu acredito que o problema da saúde no Tocantins, ele não é só de verbas ou de gestão, mas da maneira como é encaminhado as propostas para a saúde. Eu acho que a saúde, para você ter a eficiência que a própria população exige e que necessita, ela tem que ser uma saúde preventiva. Eu acho que você tem que buscar a prevenção primeiro para você, inclusive, poder aplicar corretamente esses recursos. Não adianta você ter recursos dos mais variadas formas e da quantidade que for, se você não fizer isso corretamente. E eu acho que nós acreditamos, nós do PCB acreditamos que tem que primeiro pensar numa saúde preventiva para que você possa efetivamente atingir aquelas necessidades básicas da população. E aí sim, a gente distribui a verba onde e alocá-la da melhor maneira possível. Ou seja, se é para a compra de equipamentos, se a falta de equipamentos ou se a falta de estrutura física dos hospitais ou das maternidades ou dos postos de saúde, aí sim, a gente aloca as verbas que vão ser, ou a verba que vai ser destinada para melhorar o local, o ambiente do posto de saúde, a compra de material que seja destinado para os hospitais. Se está faltando, sei lá, compra de gás ou compra de luvas, enfim, aquilo vai ser destinado para a compra desses materiais. Então, a necessidade da gente fazer essa redistribuição de verba é fundamental. Por quê? Se você pensa nessa proposta de uma saúde preventiva, tudo isso vai diminuir essa aplicação de verba, porque você vai...